Boa tarde meus amigos do canal, aqui é o canal Vida no Mato, hoje aqui para gravar mais um vídeo especial para vocês, em primeiro lugar quero agradecer a Deus, em segundo lugar todos os inscritos e mandar um forte abraço para minha mãe, para o meu pai que está lá no Ceará e meus irmãos, minhas irmãs, meus sobrinhos, beijo especial para ele também, mandar um forte abraço para o meu amigo Deglan lá no Maranhão, ele e sua família, sua esposa e suas duas filhas, dá um ouvido aí na natureza, barulho da natureza, estou indo aqui olhar o resultado de uma selva de paco que fiz 4 dias atrás, para ver como é que está lá, se elas voltaram a comer, é isso daí galera, estamos juntos, quem gostar de assistir o vídeo gostar, Se inscreva e deixe o like, que sempre vai ter surpresa para vocês, o canal é novo, olha uma mata aqui, deu uma apreciada na mata aí, alguns pássaros cantando, já não sei se dá para vocês ouvirem, olha o BenTV aqui dando o aviso dele, estou chegando aqui, aproximando da beira do rio, E a espera fica mais logo ali na frente ali, né, só que o mato está um pouco fechado, porque uns dias atrás aí, olha, as máquinas vieram aqui e derribaram, né, uns galhos de pau por cima da minha vareda que eu tinha feito, olha isso, olha, como é que está hoje aqui, como é que está? Está lindo, olha, para gravar, mostrando aqui, um pouco dessa, que é pouco alagado já, no vídeo anterior já tem aqui, né, tem muita capivara nessa área, Mas eu não estou ouvindo ela nesses dias, eu não sei o que está acontecendo, olha, o lagadão volta mais um pouco aqui para frente, né, mostrar para vocês aqui, como é a mata, né, vocês dão uma apreciada aí na mata, É isso daí galera, estamos juntos, sempre tentando melhorar os vídeos para vocês, né, mata aqui, um pouco alagado, né, vocês verem aqui um pouco da mata aqui, como é linda, final de tarde, Não choveu hoje, mas o tempo está assim meio, assombreado, né, para chover, Aqui, olha, os pés de Buriti, para quem não conhece que tem muita região, né, principalmente minha região lá no Nordeste, lá não tem muito Buriti, Aqui, aqui tem mais outra alagada, olha, tudo alagado aqui, olha, o canto da Nambu pé roxo, não sei se dá para vocês ouvirem aí, agora eu vou voltar aí, entrar ali na vereda que eu fiz, né, De ir lá na selva para ver como é que está lá, se as pá que eu voltar a comer, porque as outras vezes, todas as vezes que eu fui lá, elas estavam bem comidas, Como o resultado, hoje está com 4 dias, né, que eu fiz ela lá, e é isso daí galera, eu faço essas imagens no meu celular, né, desculpa aí se não for uma imagem tão boa, né, E, sei lá, não fica 100% a imagem, né, do jeito que a gente quer, mas é isso, de pouco a pouco, estou tentando melhorar as imagens, né, Se eu quiser para frente o canal crescer aí, acompanhar a câmera de espera, né, e botar para fazer umas imagens mais perfeitas da natureza, Quem é amante da natureza, né, vendo umas imagens dessas, já tenho certeza que fica bem, bem feliz que nem eu, né, É, queria deixar aqui também um recado, que eu não incentivo a caça, né, eu gosto de caçar, mas, as vezes que eu caço, é para o consumo próprio, né, Se eu fazer algum abate, não incentivo ninguém caçar, não estou aqui para incentivar, isso é uma coisa que, desde pequeno, eu gosto de fazer, Minha mãe sempre briga comigo, a minha esposa também não gosta tanto, né, que eu fique andando nesses matos, porque é um mato que tem muito perigo, né, de cobra, Que nem, poucos instantes, tá, isso é isso, vira um outro vídeo que eu fiz, né, uma cascavel que eu encontrei na estrada ali, né, Uma linda cascavel, uma cobra extremamente perigosa, mas não registrado muito ataque com ela, né, Porque ela é uma cobra que, ela sempre dá um aviso, né, antes de qualquer ameaça, né, Quero dar um aviso, também lá na, na serra lá, na comida que eu botei lá naquele dia, né, Algumas pessoas acompanharam, para ver o resultado, como é que está lá, se algum bicho comeu, Dar uma olhada aí na mata, como é linda, né, Aqui, como eu já falei nos vídeos anteriores, Tem muita caça, né, Eu tô mais fazendo filmagem agora, do que caçando, né, As pessoas que gostam, Não, não incentiva a caça, né, E também, ó, O pássaro aqui, não sei se dá para você ver lá, ó, Lindo, ó, é, Uma natureza, É perfeita, Ó, Eu, vou falar a verdade para vocês, Espaço que está bem aqui na frente, Ó, nunca vi, Primeira vez que eu estou vendo, Um conte bonito, né, É só isso daí, A gente andando na natureza, a gente descobre muitas surpresas, Boas e ruins, né, Tem que, É, Prestar muita atenção, né, A natureza, Porque elas, É vela muito surpresa para vocês, Para vocês, Para nós, Eu já sou um pouco experiente, né, De andar na mata, né, Tomo muito cuidado, Sempre observo, Antes de entrar no mato, né, O risco que a gente pode correr, Estamos chegando aqui na, Onde que eu coloco, O risco para as pacas, né, Tô vendo que, Bastante movimentado aqui perto, hein, Rastro de anta, né, Rastro de anta, né, Rastro de anta, Nesse período agora, gente, Para quem gosta de caçar tatu, né, Recomendo não fazer, Abate de tatu, né, Porque nesse período agora, É, O período, Que as tatuas, Estão, Prenha, né, De, Massa, Abril, Elas estão tudo de filhote, Aí, Eu recomendo a pessoa que gosta de caçar, né, Não fazer, Abate, De, De tatuas fêmeas, E de paca também, né, Quase todas elas agora, Nesse período, Estão prenhas, né, Passar uns quatro meses, Cinco meses, As pessoas que gostam de caçar, Para retornar caçada, Para não deixar os filhotes, Ofos na natureza, né, Sempre recomendo, Não faça abate, De animais, No período de proqueação, né, Chegando aqui na espera, Olha aí como é que está aqui, Praticamente, Já tudo já foi comido, O milho que eu coloquei, Todo já foi comido, Não trouxe mais milho, né, Está bem, Bastante pisado aqui, Como dá para servir aí, É esse daí, gente, Ó, Espera, A selva, Está boa, hein, Está, Ó, Bastante movimentado, De animais, Não dá para identificar, Que animais é este, né, Mas, Pelo jeito, Bastante andado, Olha, Olha aí como é que está, né, Movimentado, Muito movimentado mesmo, Ó, Tá muito pisado, né, Parece que está andando um pouco, Né, Mas as pacas estão vindo também, Que todas as vezes que eu vim aqui, As pacas vindo, As pacas grandes, Bonitas, Bastante movimentado, Que bicho aqui, ó, Bastante pisado mesmo, A vareda começa a estar aqui, O milho praticamente já foi todo comido, Tem algumas cajas aqui, né, Que está estragado, Mas, Não está toda essa caja aqui, Não, Algum bicho, Comeu, Carregou, Porque não tem caroço aqui, Está vendo? É esse daí, Galera, Vou, Terminar este vídeo aqui, Né, Esperar, Trazer mais comida para ela, Tá aí, O resultado, Botei há quatro vezes atrás, Né, Praticamente, Não tem mais nada, Os bichos comeram, Né, É sinal que, Tem, Algum animal se alimentando aqui, Né, O sinal está bem pisado, Dá para identificar, O que está andando, Né, Mas, Está bem pisado, É esse daí, Quem gostou, Né, Assistiu o vídeo, Quem gostar, Se inscreve, Deixa o like aí, E estamos juntos, Sempre vai ter, Surpresa sim, Vídeos legais, Mostrando a natureza, Se você assistiu, Gostou, Compartilhe com seus amigos, Com a sua família, Né, Que, Vai ter só, Conteúdo, Top, Top demais, Obrigado gente, Tchau, Até mais, Vou finalizar pela aqui, Tá bom?